...com o jogo das oitavas de final do masculino, Diogo Silva contra o Leonardo Izuka, já começando com esse belo rali, e rosa ali num degradê, o Diogo uniforme preto, saque do Diogo, acompanhando a nossa transmissão ao vivo, neste momento, pelo YouTube da CBTM, Eduardo Hora do Ping Pong. ...quanto o Kassimo, o saque. Izuka, se garantir aí os dois serviços, vai empatar. Saque do Leonardo, Diogo devolve. ...com o sete. ...fica na rede o Leonardo, Diogo Silva fecha o primeiro sete. ...o saque do Izuka. ...ataca na... ...outro saque do Izuka, bela devolução do Diogo. ...joga. ...o saque do Diogo, muito focado aí, complicando muito a vida do Izuka, hein? ...o saque do Diogo, por favor. Assim dizer, também o personagem do Chaves, favorito aí do jogador, do mesatenista. Olha aí o saque do Diogo. Aí foi agressivo. E o Wagner aí mandando um abraço aí pro pessoal de Casa Verde. O saque, o Izuca pra tentar o empate. É, e o Cazu, Juan, tá jogando na mesa dois. Mesa dois aí, um grande jogo também. Cazu, Matsumoto e Luide e Amande. Bela trocação agora. Que bola do Diogo agora, pegou no contrapé o Leonardo pra fechar esse segundo set. Mais de 450 pessoas simultâneas nesse momento. Agradecer... Saque do Diogo, pra fora. Saque do Diogo, a devolução... Aí o controle. Não tá conseguindo realmente jogar, entender o jogo do Diogo. É, e o Jona Cruz aí mandando um abraço pro árbitro internacional. O Marcelo da TMSA, Santo André. Santo André, que teve uma delegação aí participando. Tem atleta aí em jogo. Tem a coordenadora lá do clube. Tem o próprio treinador, é, Shigetomi. Goleza de base. Diogo também garante seus dois serviços, mantém os dois de vantagem. Um camp de férias pro pessoal sub-13, de 24 a 31. Seis a seis, o saque é do Diogo. E aí o seu saque. É, os dois jogadores têm um serviço muito, muito forte, garantindo aí. E agora, foi enganado. Arremessa muito pro alto aí o saque. O Leonardo Izuca. Pega o não. O Diogo vai sacar pelo sete. Bola boa, é o décimo primeiro, onze e seis. Fechou. O Diogo Silva. Vai ali cumprimentar o Mancini. Passa o Diogo Silva. Leonardo Izuca. Fica no...